Olá, tudo bem com você? Quero falar pra você de um forno de micro-ondas solo, 30 litros, com revestimento EaserClean. Ele tem a tecnologia iWave e o acabamento em branco. Cara, eu acho ele muito bonito, ele tem muita performance e vem fazendo um sucesso incrível. É por isso que eu tô trazendo esse modelo aqui no canal, pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Pra que você possa acessar, confere todos os detalhes, confere todas as informações, a ficha técnica dele. E se você garantiu o seu e adquirir, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente a sua opinião sobre esse modelo. Isso vai ser extremamente legal e você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo saber um pouco mais sobre ele. Vai ser incrível mesmo, compartilhe a sua opinião, tá bom? Se você quiser, já ir acompanhando, acessa o link aí na descrição e veja todos os detalhes, tá? O modelo dele é o MS352R e ele tem como principais características, o que eu acho incrível, assim, acho esse modelo muito bonito mesmo. A limpeza fácil, que é o Easier Clean. O Easier Clean significa que ele foi muito bem projetado. É uma tecnologia que os engenheiros da LG fizeram com que a parte interna do micro-ondas fosse de um material diferenciado pra não deixar juntar óleo, sujeira e nada do tipo. E principalmente, depois que você acabar de preparar suas refeições, você consegue ter um acesso em todos os cantos, em todas as áreas, com muita facilidade pra que você faça a limpeza de uma maneira muito rápida. E esse aqui é um ponto sensacional, que micro-ondas que possuem essa tecnologia tem um baita diferencial. A galera que utiliza essa tecnologia não quer nem saber desses micro-ondas ruins, que são maus desenvolvidos. Então esse é um ponto que chama bastante atenção. Ele também tem um Eco-On, que é a economia de energia. Ele também tem mais receitas pré-programadas, são 16 opções. Aquelas receitas que você faz com bastante frequência, aqui você já tem pré-programada. Então chegou lá e apertar um ou outro botão, já mandar ele trabalhar e ele vai conseguir executar tudo muito bem, assim. Esse é um ponto bem, bem bacana. Ele também tem um Wild Wave, que é o cozimento e o descongelamento mais uniforme. Provavelmente você já deve ter tido o problema de você utilizar o micro-ondas e parte da comida está quente e outra parte está completamente gelada. E, cara, e para descongelar, quando o micro-ondas é ruim, isso é ainda pior, quando ele não possui o Wild Wave, né? Você descongela uma parte, outra parte está congelada. Se você for querer continuar descongelando essa parte que está descongelada junto com a que já descongelou, você pode estragar a parte que já descongelou. Então com o Wild Wave você tem uma distribuição das ondas de uma maneira maior, mais amplificada, para que ela consiga chegar em todas as partes. Acesse o link na descrição, tem um vídeo específico, você vai conseguir conferir. Mas esse é um ponto que a galera tem avaliado de uma maneira incrível, assim. É super positivo. Eu gosto muito desse modelo porque ele tem muita tecnologia e principalmente é um valor bem acessível, assim. Na minha opinião, a LG acertou em todos os detalhes, tá bom? Eu não vou falar mais coisas técnicas, porque senão o vídeo fica chato, depois vocês reclamam comigo. Mas acesse o link na descrição. Se tiver alguma tecnologia específica que você não saiba, deixa depois aqui nos comentários que eu respondo você de uma maneira direta. Mas esse modelo é muito top mesmo, muito bem recomendado e foi por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente dele aqui no canal. Acesse o link na descrição, se garantiu o seu, volta aqui depois e compartilha a sua opinião. Até você vai ajudar mais pessoas que estão chegando por aqui, tá bom? Muito obrigado, se você gostou do vídeo deixa o like. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, clica no botão vermelho. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda no grupo WhatsApp da família, do trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha de presente esse micro-ondas de alguém que gosta muito de você. Acredito que, cara, seria muito incrível se alguém te presenteasse. E várias pessoas já me relataram bastante sucesso ao compartilharem os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, se garantir o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.